Tudo bom, pessoal? Vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Acabei de chegar aqui no escritório, estava lendo as notícias aqui. É curioso como esse mundo está se direcionando, como as coisas estão acontecendo. Comitê de boxe das Olimpíadas da França. A França que fez aquela abertura maravilhosa, sensacional, super respeitosa. A França que vem aí com o Macron fazendo diversas declarações que vem contrariando muito o conservadorismo, principalmente de alguns países europeus que ainda mantêm esse conservadorismo. Comitê de boxe acabou fazendo um exame de sangue e fazendo diversos testes naqueles dois lutadores. Eu vou falar dois lutadores porque são homens que fizeram a luta com duas mulheres e arrebentaram as mulheres ali na França. E se diziam extremamente femininos, somos mulheres desde que nascemos, é um absurdo o que estão fazendo, isso e aquilo. E aí eu pergunto para vocês, agora com o teste de DNA e todos os testes que eles fizeram agora, vou deixar até o artigo aqui na descrição para vocês lerem, eu fico perguntando se esses lutadores, se essas pessoas, se eles, de duas rumas, ou eles devem ser banidos por todo tempo, futuramente, por toda a eternidade do mundo do boxe e de qualquer tipo de esporte, ou eles são muito loucos e eles deveriam ser banidos também colocados num hospital psiquiátrico. Porque do jeito que eles fizeram, não sei se vocês viram nas entrevistas, eles afirmam categoricamente que eles são mulheres, somos mulheres, somos mulheres, somos mulheres, né? Não, você é trans, não somos trans, somos mulheres. E aí fizeram aí os exames e constataram que, na verdade, são dois homens, né? Imani Kailiff, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, e o Lin Yujin, que eu não vou falar dele daqui a pouco, porque eu vou falar só do outro. Por quê? Porque eles fizeram lutas, se vocês não viram a lutas, procurem no YouTube e vocês vão ver. Eles arrebentaram as mulheres, tá? Mas arrebentaram, arrebentaram. Foi uma moeira, uma paulada mesmo as mulheres. E quem olha aquilo e assiste, fala, nossa, de duas, uma. Ou essa lutadora que está batendo é muito mais preparada do que a outra, que é uma lutadora olímpica. Ela não começou a lutar ontem. Ou tem alguma coisa errada aí. E aí a gente começa a desconfiar de uma série de coisas, e principalmente nessas loucuras que vêm acontecendo aí, que eu particularmente sou totalmente contra. Eu acho que assim, se você quer fazer uma inclusão, faça uma inclusão real. Fala, olha, eu era homem, eu resolvi virar mulher, então agora eu vou lutar numa olimpíada trans. Não tem a para-olimpíada, que é para pessoas especiais. Então nós teremos também aí uma trans-olimpíada, que seria para os trans, onde você vai colocar homens que viraram mulheres e mulheres que viraram homens. E aí você coloca no mesmo nível, na mesma categoria. Aí eu acho bacana, eu acho legal. Eu acho super bacana. Ah, mas aí não vende. Ué, mas não vende, aí não é um problema meu. Agora, se eu fosse casado com uma lutadora, e essa lutadora tomasse um porrete que ela tomou de um homem que acha que na cabeça dele ele é mulher, e acredita nisso porque ele tem foto de criança que é mulher, eu ia ficar bem bravo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Na França, violência contra a mulher é crime. Assim como em muitos países do mundo. E se eu fosse, olha, eu não estou dando sugestão não, tá? Mas se eu fosse do Comitê Olímpico, eu meteria um processo criminal em cima desses dois aí. Porque isso que eles fizeram para mim é agressão contra a mulher. Isso é um absurdo, colocar dois homens em cima de um ringue com uma luva de boxe para lutar com mulheres. Eles falsamente alegando que eles são mulheres geneticamente dizendo, o que passa na cabeça deles é um problema deles. eles que vão se entender como psicólogo, psiquiatra, o que for. Isso é um problema deles. Mas eles usarem a força física maior para tentar ganhar um título em cima de uma outra categoria, eu acho isso uma covardia, eu acho isso uma falta de respeito e eu acho que isso deveria ser, sim, banido de qualquer comitê olímpico. Se você quer disputar Olimpíadas, você deve disputar entre os seus iguais, os seus semelhantes. Foi um homem para lutar com o homem dentro de uma mesma categoria de peso e beleza. Ali você vai ver quem é melhor. Uma mulher com uma mulher dentro de uma mesma categoria de peso, bacana, você vai ver ali quem é melhor. Agora você pegar alguém que tem uma constituição muscular muito maior, uma resistência física muito maior para chegar ali, descer a porrada na mulherada e dizer que é campeã olímpica entre aspas aí, eu acho que isso é um bom trabalho psiquiátrico que está faltando. De verdade, porque aí vai muita questão, não se trata de valor de ideologia de gênero, trata-se de valor moral, caráter mesmo. Ele sabe que ele é muito mais forte do que essas mulheres e mesmo assim ele quis se colocar ali para disputar e ganhar um troféu como se ele fosse da categoria top, como se ele realmente fosse muito melhor preparado, quando na verdade a preparação dele veio da genética que Deus deu para ele. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre esse assunto, vamos debater sobre esse tema com respeito, por favor, que eu acho que é sempre importante, mas eu acho que é legal a gente começar a falar desse tipo de coisa, porque realmente tem algumas situações que têm acontecido e tem me incomodado bastante, não só nessa questão de Olimpíadas, mas também em alguns esportes que a gente vê acontecendo aqui internamente, que não chegam perto de Olimpíadas, mas são competições aqui locais e em outros países a gente vê acontecendo isso também, e nas escolas. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.